A Carla Bazeide, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, ela faz a capa pra cafeteira. Olha que ideia legal. Não ficou fofo? Então, gostei. Aí, ó, a Eliane Vicente, de Angra dos Reis, ela faz o mini baú e ela faz isso com caixa de sabonete, gente. Ó que 10. A Catiane Pereira, de Joinville, Santa Catarina, ela faz a caneca toda decorada com biscuit. Ó que fofa essa, com cachorrinho. Tem o trabalho da Leila Foguerini, de Ribeirão Preto. Ela faz os tercinhos. Gente, olha que trabalho delicado, tudo no feltro. Não tá um charme? Então, todos esses trabalhos estão no nosso grupo Artesanato Equifiz. Esse grupo é uma preciosidade. A gente tá com quase 200 mil pessoas que amam artesanato. É um grupo focado em artesanato. Então, quem gosta do artesanato tá lá. Se você gosta, pede pra entrar. A gente dá o aceite rapidinho, aprova a sua entrada. E você também pode mandar a foto da peça que você faz e a gente compartilha aqui no programa pra todo o Brasil conhecer. Tá bom? Vai lá no grupo. Esse grupo é pra você que gosta do programa Vida Melhor e pra você que gosta de artesanato, tá?